Vale a pena você colocar o seu dinheiro nas ações da Taurus, uma empresa que fabrica armamento? Fique comigo nesse vídeo para saber de uma pesquisa que eu fiz sobre essa ação. Olá meus amigos, bem-vindos ao canal. Com vocês, Peterson Siqueira, é um prazer fazer um vídeo aí para poder ajudar na sua escolha dos melhores ativos. Eu fiz uma pesquisa sobre a Taurus. A Taurus é uma empresa que fabrica armamento. Se você está chegando agora, aproveite e inscreva-se no canal, basta clicar aqui embaixo no sininho e depois ativar as notificações. Então, a Taurus, o que a Taurus faz? Basicamente, é uma empresa que fabrica armamento. E para quem é que ela vende armamento? Ela pode vender para a polícia, ela pode vender para civis, ela pode vender para o exterior, ou seja, ela fabrica armas e ela vende. Não quero entrar aqui em cunho político, mas eu digo que o Bolsonaro, ele é visto aí como alguém que é a favor do armamento aí para a população. Ele diz que é a favor de que a população esteja armada. Com essa possibilidade aí do Bolsonaro ser eleito presidente, as ações da Taurus, ela tem se valorizado, ela está no topo aí do ranking de dividendos, que eu dei uma olhada num site, e ela aparece lá no topo. E eu fiquei me perguntando o que aconteceu para que essa ação estivesse lá no topo das indicações de boas empresas, de bons ativos. Eu vejo apenas especulação, eu vejo apenas aí efeito manada, então eu não recomendo que você tome atitudes precipitadas e que não siga a manada. Se você quer colocar as suas economias numa empresa que fabrica armamento, tudo bem, a escolha é sua. Eu não estou aqui para defender ideologia política, nem dizer que sou contra ou sou a favor de armamento. Eu só vou aqui ver alguns detalhes dessa empresa, tá bom? Eu separei aqui na tela do meu computador e vou ver aqui o que eu acho relevante para você. Veja, então a Taurus, o código dela você vai ver é FJTA4, e é Máquinas, Equipamentos, Armas e Munições, tá bom? Você encontra pelo nome de Forjas Taurus SA, tá? Então, eu não vejo bons números para essa empresa, então eu não vejo assim, com bons olhos, essa é a minha humilde opinião. Já digo que não sou dono na verdade, não sou economista, eu estou apenas há um ano aí estudando sobre ações, mercado financeiro e compartilhando com vocês, tá? Então esse é o meu pensamento, você tem total liberdade para tomar as suas escolhas. O dividend yield da Taurus é zero, zero pessoal, então é uma empresa que ela não tem um dividend yield bom, é zero. O lucro dela é negativo, é menos 346.706.000, então é lucro negativo, então quer dizer que ela não tem lucro, né? E ela tem uma dívida líquida de 790 milhões, então é muita dívida e pouco lucro, então não vejo aí bons fundamentos que façam essa empresa estar aí numa das melhores. Só que olhando o ROE dela aqui, eu vejo que o ROE dela é alto, é 68%, então o ROE é alto. O valor da ação é R$4,83 e ela já chegou a custar R$1,95 e também já chegou a custar R$5,30. Agora, olhando aqui os históricos de proventos, que é o que interessa para quem tem a carteira buy hold e quer viver de dividendos. Veja que o último dividendos pago por essa empresa foi no dia 26 de 4 de 2013, ou seja, 5 anos atrás, ela não está pagando dividendos. Então, não é uma empresa que paga dividendos, já sai da minha lista aí de escolhas. Eu não escolho empresas para pôr na minha carteira que não paguem dividendos. Eu gosto de receber dividendos. Então, esse é meu perfil, eu quero ser investidor, buy hold e receber dividendos. Então, se a empresa não paga dividendos, então já não me interessa, sai da minha lista aí. O lucro líquido, como eu disse, foi negativo, menos R$346 milhões, né? Então, não vejo atrativos para mim neste momento. Então, analisando aqui alguns números, o que eu posso dizer para vocês o que está acontecendo na minha humilde opinião? Eu acredito que é a especulação do mercado, de pessoas aí fazendo propaganda para o Bolsonaro, aproveitando o momento político para tentar fazer valorizar a ação de uma empresa que fabrica armamentos. A pistola Taurus, tem gente que reclama muito dela, dizendo que ela é uma arma que ela falha muito. Será que a pistola Taurus, ela falha bastante? Eu fiz um teste com a pistola Taurus. Vamos ver aí, então, se essa arma vai falhar ou não. Começou. Pode. Está quente. Ei. Então, vamos deixar a cartinha para nós não botar vazio. Segura. Segura. Aí, pode ir. Espera aí. Cadê o tor? Saiu aqui. Ah, está aqui. Está aqui. Pronto, legal. Pronto, assistiram o vídeo? Então, a arma não falhou. Mas, existe algumas que podem realmente falhar. Então, a Taurus, ela tem ali, distribuição de armamentos, tá? Só que o exército não tem arma Taurus. Talvez tenha uma ou outra. Mas, as armas do exército, porque quem não sabe, eu fui sargento do exército por 16 anos. E no exército tem a pistola Beretta e a pistola Embel. O fuzil é Embel. Então, o exército não tem, assim, na sua dotação específica, armamento Taurus. O exército é Embel, que é o fuzil e algumas pistolas. E a pistola Beretta, muito boa por sinal, tá? A polícia civil utiliza algumas pistolas Taurus. Também tem a pistola Embel. A polícia militar utiliza armamento Taurus, tá? Mas, a Taurus, ela está competindo, basicamente, com ninguém. Tem poucos armamentos no Brasil competindo com a Taurus. Alguns armamentos são importados. Exemplo, a pistola Glock. Muita gente gosta da pistola Glock. Revolver. Eu não sei ainda se existe a empresa, mas tínhamos revólver da marca Rossi. E, então, a principal concorrente que eu acredito aqui no Brasil da Taurus é a Embel, que fabrica armamentos também. Quem conhece a pistola Embel sabe que é uma pistola rústica, uma pistola pesada. Tem gente também que não gosta da Embel. Entre a Embel e a Taurus, tem gente até que prefere a Taurus. Então, antes de você tomar a sua atitude, se vai investir nessa empresa, veja se o seu perfil é de receber dividendos, é o perfil by hold, ou se você vai especular. Se você vai especular, talvez você possa entrar e ganhar algum dinheiro. Mas, se o perfil é by hold, no meu caso, que eu sou by hold, eu não gostei da análise que eu fiz da Taurus. Não vou comprar ações dessa empresa, mas você fique à vontade para tomar a sua decisão. E, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com todo mundo e aproveite e inscreva-se no canal. Vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.